O Papai Noel do Corpo de Bombeiros do município de Rolim de Moura, na manhã dessa segunda-feira, fez alegria das crianças e também da população aqui do município. Todas elas, cada uma, escreveram uma cartinha e foram atendidas pelo Papai Noel nessa manhã. Tudo isso para poder simbolizar o verdadeiro espírito de Natal. O Tenente Nathanaílson, nosso comandante, ele teve a iniciativa de fazer esse projeto, né, que já é feito em Vilhena e a gente implantou aqui também, devagar, a primeiro ano que a gente está fazendo. E foi dada a entrevista e falado que as crianças que ligassem para o Papai Noel pedindo alguma coisa, que mandassem uma cartinha, a gente ia tentar atendê-las. E recebemos algumas cartinhas e procuramos alguns parceiros, donos de empresários, né, que atendeu o nosso pedido, né, sobre essas cartinhas e adotaram as cartinhas. A gente não vai estar falando aqui o nome de todas, porque a gente provavelmente vai esquecer de alguns e aí acaba sendo injusto. Mas assim, a gente gostaria de agradecer a todos os empresários, as pessoas que nos ajudou. Os pedidos foram diversos. Alguns brinquedos, outros cestas básicas e teve quem estava precisando de um ventilador e foi atendido pelo Papai Noel. Conta pra gente essa história, como é que o Papai Noel chegou na sua casa aqui hoje? É, né, ó, eu escrevi minha cartinha aqui, eu estava pedindo o ventilador que a gente está precisando, né, e o material escolar. Daí, eu fui lá no bombeiro, que ele passava na televisão, né, que ia passar. Daí, eu fui lá, entreguei, daí, Deus abençoou, né, daí chegou aqui. Não é tudo que faz o que o bombeiro faz, eu gostei. Eu acho muito bom o trabalho deles. Aqui na casa, quantas crianças foram atendidas? Aqui tem o Pedro Henrique, o Rian Gabriel, a Ana Clara e o Arthur. Eu desejo, em primeiro lugar, a saúde, né, a saúde em primeiro lugar. E que Deus abençoe que o ano que vem, esse ano, venha um ano bom pra gente, entendeu? Melhorar a vida da gente. Realmente, a necessidade é grande, né, e os meninos é o sonho, né, realizou. E que Deus abençoe a cada um, né, que dê em dobro. E bom Natal pra todo mundo. Eu gostaria de agradecer a todos que têm nos apoiado durante esse ano aí, o nosso serviço. A gente tem procurado fazer da melhor forma possível pra agradar, ajudar a população. Que nós estamos aqui pra servi-los. E na parte social, dentro da medida do possível, que a gente puder fazer pra tá contribuindo com a nossa população, nós vamos estar fazendo, desde já, desejar um Feliz Natal a todos e um próspero ano novo. 2020 venha com muita saúde, paz e alegria pra todos nós. É os votos nossos aí do Corpo de Bombeiro pra todas as famílias rolimorense. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti